Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você, aqui no Repórter NBR, as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde vai abrir nesta semana mil vagas para profissionais brasileiros no programa Mais Médicos. A intenção do governo é substituir 838 vagas ocupadas hoje por profissionais cubanos e repôs 166 cargos de médicos que desistiram do programa. O Codital tem como novidade os postos mais atraentes e também 15 dias de oportunidade de permuta dos selecionados. Então, selecionados 1.004 médicos, são 1.004 vagas, eles poderão, entre eles, fazer permuta de localização, de modo que o médico fique no lugar onde ele deseja estar e, com isso, permaneça, se integre na comunidade e cumpra o papel do médico da família, que é conhecer efetivamente aquelas pessoas das quais ele está responsável pela saúde. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio. O presidente Michel Temer disse hoje que, para combater o desemprego, é preciso incentivar o setor privado. Ele participou em Brasília de um seminário sobre infraestrutura. Então, vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que traz para a gente, Ney, que já está aqui na tela, traz para a gente os detalhes dessa informação. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer falou para uma plateia de empresários em um seminário promovido pelo Jornal Valor Econômico e pela Confederação Nacional da Indústria. Temer disse que a recuperação da confiança na economia vai resultar na geração de emprego. Segundo ele, para gerar mais emprego, é preciso incentivar indústria, comércio, serviços e agronegócio e que governo e iniciativa privada devem caminhar juntos para combater a crise econômica. O presidente destacou ainda que o governo está desmontando um ciclo perverso da economia e uma das medidas tomadas é a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Atualmente, a PEC tramita no Senado. Vamos ouvir parte do discurso do presidente. O padrão de despesas que se consolidou nos últimos anos é insustentável. Daí a necessidade de estabelecer um limite geral para o orçamento. E não fizemos mais do que aquilo que é necessário. Quando nos reunimos com o ministro Meirelles, com o ministro Moreira Franco e outros tantos membros do governo, todos concluímos que é preciso começar, por assim dizer, cortando na carne. Portanto, limitar os gastos do poder público. Há o fundamento equivocado, e sobre ser equivocado, talvez não verdadeiro, de que isto vai prejudicar setores importantíssimos do país que dizem respeito, basicamente, aos direitos sociais, como saúde e educação. E é interessante, daí combinei com o Meirelles, o Meirelles e o Diogo fizeram, organizaram um orçamento para 2017, aplicando a PEC do teto dos gastos públicos, como se ela já tivesse sido aprovada. E ao fazê-lo, podem examinar o orçamento, ao fazê-lo, nós aumentamos as verbas para saúde e educação. Michel Temer também falou que é preciso encontrar uma solução para o déficit da Previdência Social de aproximadamente 150 bilhões de reais, e que é preciso colocar o dedo nessa ferida. Temer afirmou que a reforma da Previdência não interessa somente ao governo federal, mas também aos estados. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do seminário na sede da CNI. Ele disse que o Brasil está no caminho certo e que as reformas estruturais são fundamentais para assegurar o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos. Os fundamentos já estão estabelecidos, já começam a estabelecer. Devemos crescer em 2017, não temos dúvida disso. Não será um crescimento exuberante, mas será sólido. E depois, crescimentos maiores nos anos seguintes, que serão muito fortalecidos, exatamente pelas medidas de aumento de produtividade e de reformas fundamentais da economia que estaremos fazendo nos próximos dois anos. Em resumo, nós esperamos entregar este país daqui a dois anos em condições de um crescimento sustentado, mais forte, em percentuais mais elevados, um PIB potencial crescendo acima de 13%, nos próximos anos, um país que tenha condições, de fato, de viver sem o medo de crise permanente. E aqui no Palácio do Planalto, agora à tarde, o presidente Michel Temer recebe empresários e parlamentares. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você aí. E o presidente anunciou aumento de 40% no orçamento da cultura. Foi ontem, durante a entrega da Ordem do Mérito Cultural, artistas e instituições que contribuíram com o desenvolvimento da cultura brasileira. Os 100 anos do samba foram celebrados nesta edição da Ordem do Mérito Cultural. A grande homenageada da noite foi Dona Ivone Lara. O samba que mexe o corpo da gente E o vento vadio embalando a flor O Palácio do Planalto foi palco de clássicos do samba. 30 personalidades e instituições também receberam a comenda. E viva o samba, vamos cantando esta melodia para o Brasil feliz. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse que a escolha do samba como tema da edição é o reconhecimento de um traço fundamental brasileiro. Não podemos pensar o samba de outra forma que não como parte da história de liberdade, de emancipação e de autonomia do povo brasileiro. Como bem nos lembra Dona Ivone Lara, negro é a raiz da liberdade. E o presidente Michel Temer anunciou um aumento de mais de 40% para o orçamento da cultura em 2017. Aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. Esse Marcelo Calero tem uma força que foi a todos os setores do governo e obteve, viu, Fafá de Belém? Obteve exatamente essas verbas extraordinárias no momento de arrocho, no momento de aperto. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí